Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Talvez o Paraíba do Sul seja o grande rio da economia nacional Esse rio foi importantíssimo no escoamento do café Até os armazéns que ficavam em Barra do Piraí Tem muito jogo aqui no Vale do Paraíba por causa dos escravos Os escravos fugiam pelo rio Paraíba do Sul Inclusive tinha uma água muito limpinha que corria ali A aparecida só existe por causa da imagem O milagre das águas, a história da nossa cidade, a história da nossa vida O rio Paraíba do Sul hoje é um rio artificial Principalmente com a construção da represa de Paraibuna Da represa de Jaguari, represa de Santa Branca O rio é um rio controlado Com esse ímã que eu fiz a experiência Vou fazer um teste na poeira, puro pó de ferro É uma coisa impressionante, gente Essa poluição tem aqui Acidente pode acontecer a qualquer momento Agora é crime ambiental, pode? Imagina esse Paraíba com menos 40% da água O rio não tem vazão para forçar o mar O sistema dentro de um rio está totalmente interligado E dentro de todo esse contexto está o ser humano Esse rio é tão vivo quanto você Ele não para um minuto, ele não para um segundo Ele está sempre em movimento